Mas eu tenho ainda aqui que trazer uma matéria especial sobre a criação de Brafford, que tem apresentado um desempenho muito importante com relação à adaptabilidade ao cerrado, ao desenvolvimento desses animais aqui com sanidade e as feiras têm sido um ponto de apresentação deles. As feiras tecnológicas atraem negócios de diferentes setores do agro, em meio a tantos meios de apresentar as inovações e suas eficiências, encontramos Fernando Fonseca, um agropecuarista oferecendo uma degustação de carne Brafford, assando ali mesmo na feira, o que despertou o interesse das pessoas. Muito aprovado, muito suculenta, muito boa, é tipo que nada tão maravilhoso quanto o que a gente experimentou agora. O produtor está de parabéns. Muito boa, suculenta, uma maciez muito boa, aprovadíssima. O que me chama a atenção é a maciez da carne e a suculência, né? Então vale a pena investir? Ah, vale sim, eu acho que tanto o investimento da criação quanto do consumo. Até mesmo a apresentadora do Sucesso no Campo, Fabélia Oliveira, não resistiu. Olha, é muito saborosa, uma carne macia. A maciez faz toda a diferença e a gente vai comendo assim, vai percebendo, no paladar ali, é diferente daquela carne convencional. Vale a pena, o investimento é perfeito. As crianças também aproveitaram o momento para experimentar. Segundo Fernando, a maciez e sabor da carne se dão a partir da genética. A carne tem muitos fatores que compõem a qualidade da carne. Dentro dos fatores de qualidade está a textura e sabor. E esses elementos são preponderantes da raça Érifor, que compõe o Bráfor, que é a raça determinante, a raça desses cruzamentos, do qual for servido hoje. Então são animais para cobrir vaca nelore. O resultado está aqui no curral. Esse cruzamento, bezerros que nós estamos apresentando hoje na Tecno Show de 2019, de bezerros mamando com 315 quilos, de bezerros ao pé da vaca. Depois da degustação feita pelo Fernando na Tecno Show, nós viemos até a sua propriedade para conhecer de perto o investimento em genética. Por conhecimento que eu tenho da genética do sul, sabendo do cruzamento, como já foi mostrado, o potencial dessa raça, eu quis trazer isso para oferecer essa qualidade para outros produtores. E isso está comprovado. Isso aí não é uma tentativa e erro. Isso é uma genética provada, provada a pasto. São toros que trabalham em qualquer condição do cerrado, sob qualquer clima, sob qualquer temperatura, e que produzem uma bezerrada da mais alta qualidade. O trabalho com o brafor de feito na fazenda está na região de Rio Verde, no sudoeste goiano, há oito anos. Ele é o único que tem animais dessa raça disponíveis para comercialização. As vantagens da cria para o produtor são vários, começando pelo alto nível de fertilidade. Outro fator interessante para o pecuarista é o desmame precoce, com bezerros atingindo os 300 quilos. Para Fernando, investir em genética é atribuir tecnologia para a atividade. As tecnologias existem, estão disponíveis, mas ainda pouco usadas. As tecnologias tanto de genética, que é uma tecnologia, tecnologia de nutrição e tecnologias reprodutivas também. Esta é uma ferramenta a mais para diagnóstico de si, o estação de monta, que é uma coisa extremamente importante, recomendo, muita gente ainda não faz, mas são tecnologias que vêm agregar valor, inclusive, para a produção pecuária hoje em dia. Edinaldo é veterinário da fazenda e ele afirma que pela rusticidade e adaptabilidade do brafor de Alclima, o seu cruzamento industrial com Nelore ou outras raças pode ter um futuro promissor na região. Então, eu acredito que a raça Brafford vai ganhar um espaço muito grande na região, devido a isso, essa cobertura nos animais, na raça Nelore ou em outros gados também, outras raças também, e que vão surtir um efeito maravilhoso em termos do que a gente está falando. Rusticidade, precocidade, acabamento de carcaça, ganho de peso, eu acho que a raça Brafford tem muito a ganhar no sudoeste goiano. Fernando destaca os pontos positivos para o pecuarista investir no cruzamento industrial com Nelore, principalmente por conta da heterose. O que se espera de um cruzamento industrial de sucesso é que um touro imprima bem mais qualidades do que ele próprio. É o que vocês estão vendo aqui. Nesses bezerros, muitas vezes, não expressam a genética. Mas a heterose propiciada pelo cruzamento industrial do Brafford no Nelore é onde explode, é onde acontece, é onde dá todo o ganho de peso, é onde gera esse desmame maravilhoso, esse desmame precoce, com toda essa qualificação de musculatura, de cobertura, de rendimento de carcaça. É o que se espera e é isso que se busca em um cruzamento industrial de muita qualidade. E é isso que se consegue com o Brafford. O Brafford, além de ter uma genética que garante maior rentabilidade para o pecuarista, também é um animal extremamente dócil, o que facilita no manejo. É um gado extremamente manso. Deus de quando pare até desmama no gado, não tem braveza, não pega ninguém. Eu tenho um filho de 7 anos que ajuda nós aí, ele mesmo tira gado do pás sozinho, faz tudo com nós aí. A festilidade da raça Brafford é indiscutível. Com a presença do médico veterinário Edinaldo Nogueira, o trabalho de diagnóstico de prenhês foi feito e confirmada a capacidade de aproveitamento do cil. Já os animais que foram passados, ainda está faltando um lote ali para a gente passar, agora de manhã tem mais animais para a gente passar à tarde, mas eu já falei para o proprietário que já está com mais de 80% de prenhês a campo. Hoje a gente tem uma produção já de 600 vacas, 600 fêmeas em produção em estação de monta e estamos já gerando 50 touros agora no final deste ano. No próximo ano vão ter 120 touros à disposição do mercado, touros que já estão nascendo nessa estação de monta. Ou seja, a gente está crescendo com qualidade, com muito critério, não crescendo de qualquer maneira, mas queremos oferecer sempre gados, com muita seleção, gado que eu compraria como reprodutor. Eu não quero vender qualquer macho para um criador. E também disponibilizamos de fêmeas também, de muita qualidade, para quem quer começar um criatório de Brafford de qualificação também. Os pecuaristas aprovam a qualidade da raça. O que me levou a comprar um touro Brafford foi a busca do cruzamento industrial com touro à pasto. Eu estava um pouco reticente no começo, só que eu surpreendi positivamente com os touros Brafford que eu comprei do Sr. Fernando Fonseca, já que os touros acompanham o gado neloro em pastagens até maiores do que o normal, assim de 11 alqueires, 20 alqueires. Então eu estou satisfeito, as primeiras crias vão começar a nascer agora, mas em relação a acompanhar o gado, a libido do touro, ela é muito boa. Eu estou satisfeito. Estou entrando no ramo, estou começando agora com matrizes nelore e estou pensando em comprar um boi com o Sr. Fernando da raça Brafford para entourar as novilhas. Os animais são registrados e estão de acordo com as exigências de padrão racial. Quem quiser mais informações sobre a criação no centro-oeste pode procurar a Fazenda Querência, em Rio Verde.